Diga pra Jesus Cristo, tudo aquilo que você deseja que aconteça na tua vida hoje, receba hoje uma benção muito especial, você que está doente, você que está triste, você que está deprimido, angustiado, ansioso, ansiosa, você que não sabe mais o que fazer, eu não sei mais o que fazer, padre da minha vida, esta pandemia acabou com a minha empresa, esta pandemia acabou com a minha saúde, esta pandemia acabou com a minha família, com o meu casamento, com o meu namoro, com o relacionamento entre os meus filhos, marido, mulher, amigos, padre, eu estou vivendo um momento de muita ansiedade, de preocupações, padre, eu estou enfrentando o pior dos momentos da vida financeira, estou devendo, não sei mais o que fazer, não tenho mais de onde tirar dinheiro para pagar as contas, eu consegui chegar até aqui, padre, agora não consigo mais, eu te digo, meu irmão, que você consegue sim, Deus nunca te abandonou, Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai desamparar você, há sempre uma luz no fundo do túnel, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue, não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, então curva a tua cabeça, com a mão no teu coração, com os seus olhos fechados, diga para Jesus Cristo, aquilo que te angustia, sim Senhor Jesus Cristo, nesta noite Senhor, eu quero te dizer, meu Pai, meu Deus, quero te dizer Jesus, tudo aquilo que me angustia, tudo aquilo que me deixa um homem infeliz, uma mulher infeliz, um homem triste, me cura Senhor, de todas as angústias, de todos os sofrimentos, de toda a dor, o Senhor é a nossa vitória, a vitória reinará na minha vida Senhor, a cruz me salvou, e a cruz para mim, não é o motivo de sofrimento, de angústia, de tristeza, de ansiedade, de depressão, de dor, não, porque o Senhor tomou sobre si, as nossas dores, e o Senhor foi pregado na cruz, há mais de dois mil anos atrás, para me salvar, para nos salvar, de todos os nossos pecados, é o Senhor mesmo quem disse, eu vim para que todos tenham vida, e a tenham abundância, é o Senhor mesmo quem diz, vem sobre mim, que eu vou aliviar as suas dores, vim de a mim, vós todos que estáis cansados, e oprimidos, que eu vos aliviarei, que eu vos darei descanso, o meu jugo, é leve, o meu fardo é leve, é por isso Jesus, que nesta noite, que neste dia, eu me coloco nas tuas mãos Senhor, a minha vida, a vida de todos aqueles, que me seguem, que me assistem, cuida Jesus, das minhas velhinhas, dos meus velhinhos, cuida Jesus, de todas as pessoas, que estão me assistindo agora, que o teu sangue precioso, mesmo o sangue derramado na cruz, seja derramado agora, sobre a vida desta pessoa, que está me assistindo, de que este sangue precioso, seja derramado desde a cabeça, do cabelo da cabeça, até a planta dos pés, o sangue que cura, o sangue que liberta, o sangue que restaura, sim Senhor Jesus Cristo, ao som desta canção, a canção da vitória, vitória, tu reinarás, e eu tomo posse, deste reino, porque reina na minha vida agora, e reina na tua vida a paz, reina na tua vida agora a libertação, reina na tua vida agora a cura, o milagre, reina na tua vida agora, a vida e vida com abundância, reina na tua vida a libertação, e todo o mal cai por terra, pelo poder do nome, do sangue de Jesus Cristo, reina na tua vida agora a libertação, porque o sangue precioso de Jesus Cristo, está lavando a tua vida agora, o teu corpo, a tua alma, o teu pensamento, o teu coração, o sangue de Jesus Cristo, está lavando agora a tua visão, os teus olhos, está lavando agora o teu coração, o sangue de Jesus Cristo, o sangue precioso de Jesus Cristo, está lavando agora o teu rim, está lavando agora, todo o teu coração, todo o teu corpo, e aonde quer que esteja infectado, vai se desinfectando, no nome de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, agora está se misturando com o teu sangue, eu tomo posse Senhor agora, na minha vida, se mistura o sangue precioso de Jesus Cristo, com o teu sangue infectado, para ser desinfectado, e vai recebendo agora, esta cura, este milagre, desta libertação na tua vida, sim, ó cruz, tu nos salvarás, a cruz que nos salvou, há dois mil anos atrás, está te salvando agora, a cruz está te libertando, a cruz está te refazendo, porque a cruz de Jesus Cristo, não é mais a cruz da morte, mas é a cruz da Páscoa, da passagem, da ressurreição e da vida, eu vim para que todos tenham vida, e a tenham abundância, e a tenham plenitude, e eu tomo posse disso Senhor, eu tomo posse do milagre, da cura e da libertação, seja você blindado, pelo poder de Jesus Cristo, seja você blindado, pelo sangue de Jesus Cristo, que todos os anjos do céu, que todos os anjos do céu, te blindem, te guardem, te escoltem, e que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém.